que aturar o meu isolamento, né? Aí era uma, era a faca de dois gumes, que eu usava a parada pra fazer algum trabalho, eu achava até que o trabalho, eu me achava bonito, me achava inteligente, falando das coisas na velocidade maneira. Cara, quando é que você, quando é que isso descambou, assim? Você falou que eu já usava cannabis, começou a usar metanfetamina também, enfim, e, como é que você falou, analgésicos fortes, né? Como que isso descambou para os vícios maiores que você teve, cara? É, então, aí tem aquela coisa, né? Assim, tipo, a gente escuta muito falar da glamorização, da cocaína, né? Nos anos 80, da Vênus platinada, e aí essas histórias acabam que entram no inconsciente, né, cara? E acaba criando uma, gerando uma crença distorcida ali, e eu tive momentos, assim, tipo, há 10 anos, né? No passado, muito distante, né? Nessa época, mais ou menos, né? Quando eu estava na Malhação, um pouco depois, eu comecei a ter essas crenças, achar que todo mundo era doidão, que todo mundo fazia uso, que, aí começar a admirar tal ator, assim, Pô, tem um ator genial, tal, eu, pô, eu acho, eu admiro muito ele, ele faz cada cena incrível, pô, com certeza ele deve usar também, e tal, eu comecei a ter essas crenças, assim, distorcidas, né, cara? E... E a cocaína tem esse problema, eu usava, me olhava no espelho, me achava lindo, né? Me achava muito mais, o olhar, assim, perfeito, né, cara? Pronto para qualquer cena, podia ser uma cena dramática, uma cena cômica, eu estava focado, estava estimulado, estava com o racional lembrando das palavras, né, sem o déficit de atenção, com o sistema de alerta funcionando bem, e ao mesmo tempo conseguindo me emocionar de verdade, né, com lágrimas nos olhos mesmo, e... Então, na época, eu me deslumbrei com isso, né, cara? Eu pensei, pô, é um santo remédio, né, cara? Eu via a cocaína como um remédio. Caraca! É uma droga ilícita, só que, pô, eu não vou... É uma droga ilícita, carmática, né, é um ato infracional, é proibido usar, mas mesmo assim, na época, eu pensei que, pô, valia a pena, né, correr esse risco, né, cara? Porque eu achava muito funcional na minha vida, para a realização dos meus ofícios e tudo mais, e aí, fui por esse caminho, só que eu não entendia porque que uma coisa que me... Ao mesmo tempo que me aproximava tanto, assim, do caminho certo, também me afastava muito, porque no âmbito social, eu só tinha insucesso. Quando eu usava cocaína, ninguém me olhava no olho, ninguém conseguia ficar me olhando, assim, no olho que nem você está agora. As pessoas já desviavam o olhar e já falavam, assim, sabe? Tinha uma coisa que me incomodava muito, né? A falta do olho no olho. Então, assim, eu me olhava no espelho e me achava jovem, vivaz, cheio de energia, no tom certo, para realizar qualquer ofício, para me emocionar, para falar de um assunto, assim, mais até divino, celestial, uma coisa que realmente me deixava... Mas me aproximava de Deus mesmo. Só que, quando eu ia conversar com alguém, eu não tinha esse contato, esse olho no olho, eu não conseguia, eu tinha que aturar o meu isolamento, né? Aí era uma... Era a faca de dois gumes, que eu usava a parada para fazer algum trabalho. Eu achava até que o trabalho... Eu me achava bonito, me achava inteligente, falando das coisas na velocidade maneira, lembrando de tudo que eu queria falar, sem gaguejar. Só que aí, para o outro lado, eu não conseguia ter aquela... Fazer aquela amizade, aquele ciclo social, não... Sentia que as pessoas... É como se as pessoas percebessem que eu não estava puro e que elas pensassem... Assim, dá vontade de sentir pena de uma pessoa dessa, que precisa de um artifício, uma droga, de um subterfúgio para realizar um ofício que nem é tão difícil assim. Poxa, com o microfone... Ah, tá. Caramba. Não, não, tranquilo. Mas eu entendi. Essa sua... Como é que eu vou dizer? Esse seu sentimento, né? Como é que era lidar com isso, assim? Porque você mesmo falou, você... Você parecia que estava no caminho e ao mesmo tempo parecia que não estava no caminho, né? E você se olhava e você não se via nada, assim. Pelo menos pelo que você descreveu, você não sentia nada de diferente, assim, em você para que as pessoas te isolassem socialmente, digamos assim. Por que você acha... Por que você acha que levava as pessoas a saberem que você, de repente, não estava puro? Assim, porque... A gente está fazendo aqui o podcast número 212. Trouxe 212 pessoas, 211 pessoas antes de você. Tenho certeza que eu já trouxe... Tenho certeza, sim. Já trouxe pessoas que foram... Que tiveram o mesmo problema que você teve. Já te trouxe pessoas que, durante a resenha, fizeram uso, porque... Do jeito que foi, do jeito que terminou, nada explica. A não ser isso, né? A usar, enfim, durante. Para você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o PT Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama YouTube sem aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem sete dias para ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.